Na página 14, em Penseiologia, primeira linha, a linha tênue entre a sustentação pensênica sadia patológica. Poderia dar exemplo de como podemos identificar isso nas pessoas? Sim, a linha tênue tem várias situações que eu já vivenciei. Uma situação, até aqui no início da construção do Centro de Autos Estudos da Conscienciologia, a gente estava em plena construção do Centro de Eventos e do Centro dos Laboratórios, e a gente tinha situações assim, que não tinha como, por exemplo, cortar o mato, e aquele mato crescendo, e muito mato, e a gente foi pensando assim, nossa, mas os alunos vão chegar aqui e vão encontrar essa situação, a gente no meio desse mato, o que eles vão achar disso, sendo que estava sendo um embrião ali de tudo isso que é hoje. E naquela ocasião, o que muitas vezes passava na minha cabeça? Eu era um agente de sustentação pensênico do mato. Eu olhava aquele mato, não, os alunos vão reclamar do mato. E aí, ao mesmo tempo que você estava passeando aqui, andando, você via uma borboleta, olha que borboleta bonita, a borboleta pousou no mato, pronto, nossa, esse mato horrível, como é que pode estar desse jeito esse mato? E aí, de repente, você vai vendo que os alunos começavam a reclamar justamente comigo. E eu comecei a ver que se eu continuasse mantendo aquele pensênico, em vez do aluno se conectar nas obras que estavam sendo feitas, construídas, ele ia ficar mais observando o mato, que era naquele momento uma coisa secundária, diante de todo o esforço que estava sendo feito para a implantação das primeiras obras, do que do mato em si. Então, mas é uma linha tênue. Você está todo motivado ali, mas naquele momento você escorregou, você já começa a entrar no pato pensene. Teve uma situação interessante também, que lá na Aracê, eu voltando para a casa do trabalho, feliz da vida, pensando assim nas recins que eu já tinha feito, então estava no orto pensene. Ah, já consegui fazer isso, fazer aquilo e tal. E, de repente, comecei a pensar sobre a orto penseneidade. Mas, sabe que não é tão difícil ser um ser desperto, porque depende só da nossa cabeça, só do que está dentro da nossa mente. Então, depende só de mim. Aí você vai refletindo aquilo e tal, e vai. E, de repente, falei assim, puxa, então daqui em diante eu vou começar a ter mais orto pensene do que pato pensene. Depende só de mim, vou em frente. Quando eu chego na frente do portão, estava uma chuva, tinha um carro estacionado bem na frente do portão. Aí eu falei, e agora? Fui pegar o celular para ligar para alguém, para saber que estava sem bateria. Aí fui pegar o guarda-chuva, não tinha guarda-chuva. Eu vou ter que sair na chuva para apertar o interfone. Aí fui lá, mas quem é que deixa um carro na frente do portão para... Pronto, lá se foi a minha desperdicidade. Aí eu comecei a rir de mim mesmo. Falei assim, olha como é que é a situação. Mesmo um pouquinho antes eu estava tão consciente quanto a orto pensene idade. Aí bastou acontecer aquilo, pronto. Então é interessante. Como a gente sem se perceber, a gente está num momento de tranquilo, de orto pensene idade. Daí vai e de repente acontece alguma coisa, pronto. Então tem que estar ali atento, vigilante. Na página 18, em grupo Carmologia, primeira linha. O que quer dizer com a retirada da canga do pescoço por parte da concinha até então sustentadora pensênica? Sim. A canga do pescoço é uma expressão utilizada quando a pessoa fica subjugada. Há uma condição de que ela aceita a opinião do outro, sem refletir. Ela se assemelha muito até ao endosso sentimental. Onde que a pessoa não utiliza criticidade para assinar embaixo, para concordar com o que o outro está falando. Eu tive uma situação que eu vivenciei com uma amiga que tinha muita admiração. Eu falo, tinha, mas ela é uma pessoa que está distante, mora em outra localidade, enfim. E eu concordava com tudo que ela dizia, até pela amizade, pela admiração, excesso de admiração. E aí até que eu fui me dando conta que não era muito saudável isso. Eu estava aí com a canga no pescoço. Eu já estava... Até o que cheguei para a pessoa e falei assim, olha, a sua opinião, muitas vezes, para mim, é um decreto. Não é uma opinião. Então eu tomava como quase uma ordem o que a pessoa falava. E isso, com isso também não a ajudava. Porque eu me mantinha numa situação em que era até cômoda para mim concordar. E essa ideia que eu coloquei, que ela surgiu até... Eu estava fazendo um experimento no serenário. E surgiu, estava refletindo sobre esse curso Grupo Kármico. E surgiu uma pensata, foi até em formato de pensata. E eu anotei. E depois eu achei que encaixou bem no verbete. Porque é justamente a hora que você consegue tirar essa canga do pescoço. Que eu pensei assim, mas quem usa a canga no pescoço é o burro, né? Falei, como é que o burro vai tirar a canga do pescoço? Aí eu comecei a dar risada dentro do serenário. Bom, a primeira coisa é ele deixar de ser burro, né? Então, aí ele tira a canga, né? Porque a pessoa fica esperando que o outro venha tirar a canga. Não é assim. Você tem que conseguir fazer as suas recinhas e tirar essa canga, né? E aí eu comecei a entender assim, que a hora que você tira, você promove a autolibertação do subjugado e a heteroliberação do subjugador. Então, é interessante. É um exercício que a gente tem que fazer constantemente. Se você fica muito no processo da concordância, você não utiliza o binômio admiração-discordância, você pode incorrer nesse problema de você estar com essa canga no pescoço aí até às vezes sem se dar conta. E aí 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 E aí